Então, a partir de agora, a gente está transmitindo ao vivo, via Facebook, o nosso segundo encontro da Rede Renascer. Nós teremos o doutor Demetrios, que vai falar durante 40 minutos, depois o presidente do Instituto Vida, Jaime, também vai falar, falar um pouco das experiências, dar um pouco de números, acredito eu. E é isso. Então, com muita alegria, a gente convida aqui o doutor Demetrios, que vai falar, explicar para a gente sobre as consequências físicas e psicológicas do aborto. O doutor Demetrios vai ter 40 minutos para falar. Pessoal, bom dia a todos. Muito feliz pelo convite, ainda deu tudo certo, porque do primeiro encontro realmente eu não consegui participar, mas a felicidade que está aqui é muito grande, e trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho da área médica, na tentativa até de ajudar vocês na abordagem dessas mãezinhas. E eu sei que é uma abordagem difícil, e como vocês mesmos falaram, é uma situação, inclusive, até constrangedora em alguns momentos, mas essa abordagem é superimportante, essa primeira abordagem é superimportante. Eu trouxe alguns termos médicos, só para a gente fazer o entendimento. Longe de mim, dar uma aula de medicina aqui, porque eu acho que não é o objetivo. Mas, de qualquer forma, eu tive que trazer uma classificação do que é um aborto, etc., para a gente poder ter uma ideia, facilitar o entendimento, no final das contas. Eu trouxe, então, essas duas frases que eu achei interessantes do Dr. Robert Rottenberg, que ele fala, a interrupção da gravidez, um período em que o feto é incapaz de sobreviver fora do útero. Então, isso é em termos bem médicos e bem técnicos. E Emmanuel fala, é o ato de anular, consciente e brutalmente, uma vida que se inicia. Então, nesses dois parâmetros, nessas duas situações, a gente começa a, mais ou menos, navegar na questão do verdadeiro aborto. Obrigado. Bom, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as complicações físicas e psicológicas do aborto. Primeiro, só um roteiro, porque eu acho interessante esse roteiro, para a gente fazer um entendimento, ter esse entendimento melhor do que realmente o aborto, a definição, a classificação do aborto, a incidência do aborto, os aspectos éticos e médicos legais, a etiologia, o diagnóstico e as formas clínicas e condutas. É bem rápido, mas, de qualquer forma, para a gente discutir um pouquinho esse assunto que é de tamanho importância. Então, como definição, a Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de Ginecologia e Objetrícia, já desde 1976, fala que o aborto é a expulsão ou a extração do concepto pesando menos de 500 gramas. Então, você imagina um feto de 500 gramas, então, esse é o conceito que a gente traz na medicina. É mais ou menos 140 a 154 dias de gestação e gira em torno, no máximo, de 20 a 22 semanas de gestação. Então, a partir de 22 semanas de gestação, a gente já não considera mais aborto, a gente considera já um parto. Então, em termos de abortamento, digamos, um abortamento espontâneo, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, na classificação, se uma mulher, se uma gestante, o bebezinho dela nasce com 23 semanas, 24 semanas, a gente já não se fala mais em aborto, a gente fala em parto. E é um parto prematuro. Até 22 semanas, a gente considera, então, aborto. Então, essa é uma classificação pela Organização Mundial de Saúde. Do latim, aborto. Abore, aborire, separação do sítio adequado. Basicamente, o que a gente entende de abortamento. Como classificação, então, a gente pode ter duas classificações. Pela idade gestacional, como eu falei para vocês, e pela forma. Pela idade gestacional, a gente fala abortamento precoce ou abortamento tardio. Isso aí se confunde um pouco na literatura, porque o precoce, eles falam, então, até mais ou menos 12 semanas. De 12 semanas até as 22 semanas, que é o máximo que a gente considera aborto, a gente considera como se fosse um abortamento tardio. E pela forma espontânea ou induzido, que é o provocado, que é a nossa questão maior aqui no nosso seminário. Pela classificação, pela idade gestacional, então, a gente tem, então, o precoce, eu já falei antes, da 12ª semana de gestação, que é 80% dos casos, corresponde a 80% dos casos. Isso a gente vê na prática clínica. Isso é muito mais comum. Então, abortamentos, vários, como vocês vão ver, a etiologia, o porquê, a causa desses abortamentos, geralmente acontecem, na maioria das vezes, até 12 semanas de gestação. Isso é a prática clínica, a epidemiologia mostra isso, e os trabalhos também. E o tardio, após a 12ª gestação, que corresponde mais ou menos a 20% dos casos. Pela classificação, em relação à forma, então, se é espontâneo ou induzido, eu trouxe para vocês, então, o espontâneo, que é aquele abortamento que acontece por vários motivos, vários motivos, eu vou trazer para vocês a maioria dos motivos, os principais, e o induzido, que realmente é o nosso tema principal aqui. O induzido, e eu volto a lembrar, que eu estou trazendo uma visão bem médica e técnica da situação, e até para a gente levantar depois a discussão. Então, induzido, ele pode ser terapêutico, e que é a interrupção deliberada, ilegal, com a intenção de proteger a vida materna, como, por exemplo, patologias maternas graves. Então, existem algumas doenças graves, maternas, que a medicina, existem técnicas na medicina que autorizam, que aspecto técnico legal, médico legal, autoriza a interrupção da gravidez. Criminoso, que é a interrupção ilegal da gestação, que é quando a mulher decide fazer isso, e aí procura outros meios para fazer esse abortamento. O eletivo, é a interrupção legal da gestação quando não exige indicação médica, como, por exemplo, estupro. A gente sabe que, pela legislação brasileira, em caso de estupro, o abortamento, ele realmente é indicado em termos técnicos. Então, a incidência. Abortamento espontâneo em torno de 62%, abortamento clínico, 15% das gestações terminam em aborto espontâneamente entre 4 a 20 semanas. Isso é um dado interessante na literatura porque mostra a incidência alta. Então, se imagina, um universo de 100 mulheres, 15 mulheres elas abortam espontaneamente. Então, a gente considera um índice até alto, uma frequência alta. Abortamento subclínico, 27,6. Geralmente, esse subclínico é pós-fertilização em vitro, que são os bebezinhos de proveta, que são feitos em laboratórios, são colocados dentro do outro e da mulher, mas 27,6% eles têm, eles podem evoluir para abortamento. Então, desconhecimento da gravidez, às vezes, por exemplo, tem mulheres que têm uma menstruação muito irregular, às vezes não sabem que estão grávidas, e muitas vezes usam determinados medicamentos sem orientar, assim, estão usando normalmente e não sabem que estão grávidas e abortamento, e às vezes abortam espontaneamente. Isso pode acontecer também. No Brasil, então, eu trouxe, são dados do Ministério da Saúde, 12,5% dos óbitos por complicações de abortamento, 22,5% de adolescentes internados por abortamento. Isso é um dado alto, preocupante, é um dado que a gente vê que é totalmente um caso de saúde pública mesmo, casos gravíssimos e altos, e tem a tendência até a aumentar. Existem alguns períodos do ano que isso aumenta, essa frequência aumenta. Então, por exemplo, bem tecnicamente, de informação para vocês, isso acontece muito dois, três meses após o Carnaval. Então, o Carnaval é impressionante o número de abortamento nas unidades de ginecologia obstetrícia, muito grande. Elas procuram por complicações, porque fazem os abortamentos fora, muitas vezes, e festas pontuais, a principal é o Carnaval. Então, dois, três meses depois do Carnaval aumenta demais. O número de curetagens, por exemplo, de procedimentos pós-abortamentos clandestinos ou em qualquer outro lugar aumenta muito nas unidades de ginecologia obstetrícia. Então, em termos de Brasil, em 1940, o Código Penal já dizia, não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida, se a gravidez é resultado de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. Isso aí é lei, essa é a lei, mas como a gente já conversou anteriormente, como o Bezerra de Menezes falava, independente de qualquer lei, a gente sempre em favor da vida. Mas eu estou tentando trazer o aspecto técnico e médico para que a gente entenda onde é que a gente vai ter barreiras. Mas o Código de Ética Médica diz uma coisa muito importante, que isso para nós médicos, principalmente eu que sou ginecologista, eu fico um pouco mais aliviado quando ele fala e ele é amparado pela Constituição. O médico poderá se recusar a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários ao ditâmes de sua consciência. Então, eu sou contra o aborto. Então, portanto, eu jamais, mesmo diante de toda a lei de Código Penal, etc., eu não pratico o abortamento. Então, eu tenho isso aqui respaldado pelo Código de Ética Médica. Isso é superimportante porque nos dá realmente mais força, mais segurança, em termos jurídicos, digamos assim, para que a gente consiga trabalhar melhor. No Brasil, o aborto induzido é permitido. O risco de morte da gestante, como a gente já viu, é a gravidez resultante de estupro. O aborto, fora esses casos, é sujeito à pena de detenção ou reclusão. E aí eu trouxe essas duas imagens que eu acho que são bem fortes. A mão de um feto com três meses, a mão completa, na formada, e um feto com 14 semanas. são imagens chocantes que muitas vezes para nós médicos, por exemplo, passa muito despercebido porque é o nosso dia a dia. Mas são duas coisas muito importantes. A ideologia do abortamento é desconhecida em um texto dos casos. A gente não sabe por que isso acontece, quais são os problemas. Um texto dos casos. Mas dois textos a gente consegue, então, mais ou menos entender. São vários motivos que podem acontecer um abortamento espontâneo, por exemplo. Alterações cromossômicas higiênicas é a maioria, vai até 68%. É a maior causa de abortamento precoce, tardio também, mas, por exemplo, síndrome de Dow, síndrome de Turner, algumas alterações cromossômicas podem evoluir para a gravidez, ou para, desculpa, para o abortamento, e isso, muitas vezes, só é detectado através de um exame genético, chamado cariótipo, e feito a biópsia também na hora do abortamento e da curetagem, mas, geralmente, é a maior causa de abortamento. Malformações do ovo, algumas, por exemplo, pacientes que trabalham, existem alguns trabalhos mostrando, pacientes que trabalham com radiologia, trabalham com máquina de xerox, então, alguns trabalhos mostram que podem também causar, trabalham com máquina de xerox diretamente, podem causar alguma radiação para o feto, e ter algum problema ali em termos de receptividade do endométrio, que é a parte interna do outro, é onde o bebezinho fica. Então, isso pode acontecer, existe um trabalho nos Estados Unidos mostrando que médicas, radiologistas, que trabalham com raio-x, mamografia, que fazem esse tipo de exame, tomografia, etc., elas têm um maior índice de abortamento precoce do que mulheres que não trabalham. Então, mostrando que a radiação também pode desencadear, ou seja, agentes ambientais. Outra causa importante, placetopatias, que são a placenta, com algum problema, algum problema de vilosidades, algumas formas anômalas que acontecem. Então, a placenta nada mais é do que um órgão que alimenta o bebê, que nutre o bebê de qualquer, de todos os jeitos, seja com sangue, seja com oxigênio. Então, ele nutre o bebê. Então, se a placenta tiver alguma alteração na forma dela, por exemplo, o bebê não vai ser nutrido adequadamente. E, com isso, pode acontecer um abortamento também. Problemas de cordão umbilical também, às vezes, cordões umbilicais, que a gente chama rudimentar, são muito finos também. Isso pode acontecer, ninguém sabe a razão. Às vezes, nó no cordão, às vezes, um cordão que ele pode dar várias, são cordões muito grandes, eles dão vários nós, e isso pode acontecer, e desencadear um abortamento, o bebê falecer e ter um abortamento em seguida. Alterações das membranas ovulares, que são a bolsa amniótica, inflamação, às vezes, tem pacientes que têm alterações, infecções na vagina, por exemplo, então, que não são tratadas durante o pré-natal, e o pré-natal é superimportante adequadamente, e pode acontecer, então, a ascensão, a ida desse germe da vagina lá para o útero e adentrar na bolsa amniótica e causar um abortamento espontâneo. os gêmeos, é mais comum a questão do abortamento de gêmeos, porque é como se fosse, entre aspas, uma competição entre os dois, ali a placenta, e tal, e também existe um índice maior de abortamento espontâneo na gemelaridade. Mecanismo imunológico, a gente não sabe, a imunologia, às vezes, a própria mulher, existem trabalhos mostrando que existe uma competição entre o espermatozoide e o óvulo da mulher e aí, automaticamente, imunologicamente, pode acontecer um abortamento, porque esse bebê parece que não está sendo, não foi bem gerado, digamos assim, alguns problemas de ginecologia mesmo, então, por exemplo, o endométrico, a parte interna do útero, bastante atrófico, não tem receptores de hormônio, então, tem mulheres, por exemplo, que quando engravidam precisam ficar usando hormônio na gravidez toda para poder segurar a gravidez, por exemplo, quanto mais velha a mulher for, menos hormônio ela tem, então, é necessário, às vezes, usar alguns hormônios para manter a gravidez, isso pode acontecer, então, basicamente, isso aqui, miomas, alguns miomas uterinos também podem causar, podem ser causas de abortamento, como os miomas submucosos, que são dentro do endométrio, lá na caminha do bebê mesmo, então, às vezes, tem miomas quando o bebê é formado na trompa e vai para o útero, e quando ele vai, chega no útero e encontra um mioma, que é um tumor, sólido, um caroço mesmo, pode acontecer de ter um abortamento, por esse motivo, abortamento espontâneo. Algumas malformações uterinas, às vezes, tem o útero, que a gente chama de útero septado, que são dois úteros, então, assim, tem um septo no meio, tem uma parede no meio do útero, então, tem várias situações que podem acontecer no próprio útero e desencadear um abortamento também. a incompetência histo-cervical, que é o colo do útero incompetente, não consegue segurar e ele abre muito rápido por algum motivo, ele é fraco e existe um procedimento chamado cerclagem, que a gente faz, que são os pontos no colo do útero para segurar esse colo do útero até o final da gravidez, então, a gente faz de tudo para tentar segurar, e por isso que a medida do colo do útero durante a gestação é importante, nas primeiras ultrassonografias que são feitas. E algumas doenças, como, por exemplo, algum câncer, câncer de mama, então, algumas alterações também podem ser contra a gravidez, alguma hipertensão grave, cardiopatia descompensada, então, pode desencadear também um abortamento. Vocês estão vendo que a etiologia é muito grande em abortamento espontâneo. Infecções, sífilis, toxoplasmose, rubeula, por isso que é importante o pré-natal, o pré-natal é superimportante justamente para detectar essas infecções o mais rápido possível para começar um tratamento, para evitar o abortamento. Exercícios, viagens de trabalho, quando moderados, eles não causam danos. Então, não é que uma gestante, que uma mulher esteja grávida que precisa ficar deitada o tempo todo, não. Cada caso é um caso, mas exercícios muito intensos, viagens muito demoradas, por isso que, quando a gestante vai viajar, precisa da autorização do seu obstetra para poder viajar. As companhias aéreas só liberam com um relatório, depende da idade gestacional, justamente para evitar os abortamentos iniciais. E algumas doenças endocrinológicas, principalmente o problema de tireoide. Então, as doenças de tireoide, elas influenciam muito na questão da gravidez. Então, por isso, mais uma coisa importante é o pré-natal. Pré-natal super bem feito, essas doenças são detectadas e são tratadas antes que aconteça realmente um abortamento espontâneo. Então, vocês estão vendo que a etiologia é muito grande. Então, são vários motivos de uma gravidez ocorrer, ser ocasionado um abortamento espontâneo. Como diagnóstico, então, a gente, esse é bem, eu trouxe bem rapidinho só para vocês entenderem. Como é que a gente faz um diagnóstico de abortamento? Pela anamnese, quando a gente conversa com a paciente, o que está acontecendo, quais são as doenças que você tem, o exame físico geral e o exame obstétrico. Lógico, então, a gente vai fazer um toque vaginal, a gente vai ter ideia mais ou menos do que está acontecendo ali, se o colo está aberto, se dá para segurar a gravidez por enquanto. Agora, atualmente, lá na Aspação de São Abaia, a gente tem, ontem eu passei a visita lá na enfermaria, a gente tem cinco gestantes girando em torno de até 12 semanas, todas com ameaça de abortamento e eu estou em cima delas o tempo todo com medicamento, com repouso para evitar o abortamento. Tem uma que tem um descolamento prematuro de placenta e aí, porque a hipertensa é um pouco mais velha, ela já tem 45 anos, velha no sentido da gravidez. Então, assim, questão hormonal, então, eu estou, assim, tendo um pouco de cuidado, se não, essas pacientes se abortam e é muito comum abortar por vários motivos. E exames complementares, teste de gravidez inicial, então, a gente, é importante e a ultrassonografia. Ultrassonografia é importante para a gente ver qual o motivo daquela ameaça de aborto, por que está acontecendo aquilo, o que a gente pode fazer para evitar esse abortamento. Então, na anamnese, a gente vai conversar sobre atraso menstrual, a perda sanguínea via uterina, é importante, porque, como eu falei para você, existem abortamentos subclínicos, porque a mulher não sabe que está grávida. Então, é importante a mulher saber, por exemplo, como são seus ciclos menstruais, como é sua regularidade menstrual, porque, muitas vezes, tem mulher que acha que o ciclo é irregular, mas, quando a gente vai conversar com ela, a gente vê que o ciclo dela é totalmente diferente do que seria um fisiológico, ou acha que é irregular e é regular. Então, a gente explica, mais ou menos, qual o período fértil, qual o objetivo, você quer engravidar, não quer engravidar, justamente para evitar essas gravidezes indesejadas, e aí evoluir para um abortamento provocado. a questão das dores é superimportante, e aí eu trouxe as formas clínicas de abortamento, são várias formas clínicas. A ameaça de abortamento, que é aquele sangramento inicial, você faz um exame ginecológico e vê que o colo está fechado e só existe o risco de abortamento, mas, por enquanto, não é abortamento. Abortamento inevitável, o colo do outro está aberto, inevitavelmente vai nascer aquele bebezinho. Abortamento completo, ou seja, a mulher aborta o feto com placenta, faz ultrassonografia, não tem mais nada, não precisa fazer curetagem ou amil, que a gente fala que é uma aspiração manual intrauterina, para esvaziamento desse útero, a limpeza do útero. Quando é incompleto, aí a gente precisa fazer essa curetagem ou o amil, que a gente fala, justamente para limpar o útero e evitar doenças na paciente, principalmente infecções. Abortamento retido é quando o colo está super bem fechado, ele não abriu e o bebezinho morreu dentro do útero mesmo. Então, se ele morreu, existem alguns procedimentos que são feitos para esvaziamento desse útero. Abortamento habitual é aquele, aquelas pacientes que abortam, abortamento de recorrência, que a gente fala, e aí a gente tem que saber qual o motivo desse abortamento habitual, por isso que as consultas ginecológicas são importantes. e o abortamento infectado que é provavelmente são os abortamentos provocados, os abortamentos criminosos que a gente fala, então, que são conscientes muitas vezes, mas também pode acontecer, por exemplo, de um abortamento incompleto, a mulher fez um aborto em casa e não procurou o médico e aí esse abortamento pode ter evoluído para um abortamento infectado. Então, eu trouxe do abortamento infectado porque eu achei mais importante, porque os outros abortamentos eles são mais médicos, digamos assim, mais técnicos naquele momento. Então, o abortamento infectado ele pode ter graus, grau 1, grau 2, grau 3, então, quanto maior o grau, maior o risco de vida daquela paciente. Então, a gente precisa agir o mais rápido possível. Ele pode ser consequência do abortamento provocado ou até de espontâneo, mas principalmente do provocado, porque são feitos em clínicas clandestinas, que não tem todo o aparato de assepsia, antissepsia, procedimentos médicos elaborados, digamos assim, e muitas vezes evoluem para o abortamento infectado. Os agentes mais comuns são várias bactérias e são bactérias às vezes muito resistentes e aí você precisa entrar com antibióticos assim potentes, porque o risco de vida, o risco de morte daquela paciente é muito grande. Então, eu só trouxe aqui só para vocês terem ideia que são várias, várias bactérias, porque muitas vezes oriundas da própria vagina ou oriundas de instrumentos que são utilizados. Uma pergunta simples, quando a paciente chega no seu consultório, é possível saber se aquele aborto foi espontâneo ou provocado? É possível, é possível. Principalmente, muitas vezes, o que acontece nos hospitais. A gente faz um exame ginecológico, toque vaginal, e a gente às vezes pega até os comprimidinhos de citotec dentro, porque o comprimido citotec, que é o misoprostol, o nome comercial é citotec, mas o nome do princípio ativo é misoprostol, ele fica depositado lá no fundo da vagina e ele não dissolve muito rápido. Então, muitas vezes, a mulher coloca um comprimido e ela demora para ter feito, digamos assim, umas seis horas, começa o efeito, só que quando ela vai para o hospital que começa o sangramento, ainda tem pedacinhos ainda do comprimido lá dentro da vagina. Então, a gente é mais fácil detectar. Provocado, quando tem infecção, provavelmente é provocado, porque, a não ser que ela tenha ido para o hospital várias vezes, foi feita uma ultrassonografia, mostrou e ela, que tem um abortamento incompleto, ela não procurou. Mas, na maioria das vezes, a gente observa mais pela história da paciente mesmo ou pelo exame físico, a presença do citotec, do misoprostol dentro da vagina é mais comum. Então, como conduta, o quadro clínico, geralmente infectado, que aí são realmente os casos que chegam para a gente de uma forma muito triste e a gente precisa agir o mais rápido possível, senão a gente vai perder aquela paciente. Febre, regular estado geral, exame pélvico tolerável, vai desde isso até uma pélvica peritonida, que a gente fala que é uma infecção generalizada da região pélvica, onde, muitas vezes, a paciente perde até o útero. Então, muitas vezes, o procedimento, o abortamento provocado é uma das causas de esterectomia, da retirada do útero, da retirada de ovários, etc. Então, chegar a pélvica peritonite, a temperatura está elevada. Então, muitas vezes, aquela paciente que faz o abortamento em alguma clínica, clandestino, e só vai para o hospital em último caso mesmo, por vergonha, por vários motivos. Então, a conduta é a curetagem, a gente tem que entrar com o antibiótico o mais rápido possível, tem pacientes que vão para a UTI, já aconteceu. Então, são casos extremos, evidentemente. Isso aqui é muito triste quando chega para a gente lá. Então, de abortamento induzido ou provocado, eu quis trazer, então, para a gente fechar, então, a nossa conversa de hoje. É a interrupção deliberada da gravidez pela extração do feto da cavidade uterina. Então, é uma situação como a gente falou, que é a decisão da pessoa, da mulher em retirar o feto. E pode acontecer através de quatro intervenções cirúrgicas. A sucção ou aspiração, a dilatação e curetagem, a dilatação e expulsão e a injeção de soluções salinas. Então, são várias situações que podem acontecer. Na injeção de soluções salinas, eu incluo aqui, então, o misoprostol. O misoprostol, ele é muito mais utilizado porque é mais fácil conseguir. Então, vocês que trabalham mais diretamente, eu não sei se vocês terminam interrogando onde é que elas procuram e tal, mas quando eu pego algum paciente num pronto-socorro, num consultório, alguma coisa que provocou abortamento, que eu converso com ela e converso sobre a vida, inclusive, dou uma conversada sobre isso, elas me informam que compram muito fácil o misoprostol na feira do Paraguai, é muito fácil comprar. uma pergunta, como é crime? Chegou para o senhor lá, ela abortou. Qual o procedimento depois? Ela enquadrada? Porque houve uma morte, houve uma interrupção na vida ali. Exatamente. Houve colocado na ficha dela que ela abortou. Elas não falam isso, elas não falam, olha, eu abortei, usei misoprostol, fiz uma sucção, dilatei, usei aparelho tal, elas não falam isso de forma alguma. A maioria, quando a gente observa que é um abortamento provocado, elas falam muito que foram vítimas de estupro. Mas para realmente ter esse, a questão do vítima de estupro, tem que ter um boletim de ocorrência. Então, às vezes, tem que ir na delegação, fazer o boletim de ocorrência. O delegado manda uma solicitação para que nós, médicos, façamos um... Não é um exame de corpo de delito que é feito no ML, mas a gente vai ver a procura de... Se tem lacerações, se tem alguma lesão que precisa fazer uma sutura, etc. Entendeu? Então, nesses casos, a gente não incrimina a paciente. Entendeu? Nós, como médicos, mesmo que ela diga assim, olha, eu provoquei, eu usei o Citotec, que o misoprostol, ninguém nem coloca na ficha. Entendeu? Até para um cuidado, até um respeito com a paciente. A gente não põe na ficha que ela usou, o misoprostol, ela provocou, não, porque para a gente pouco importa aquele momento ali. O importante é ela naquele momento. Entendeu? toda a questão técnica nos leva a fazer isso, de conduta. Muitas vezes, o paciente já vem com o boletim de ocorrência. Aí, tudo bem. Mas, quando não, ela deixa como está mesmo, o momento é dela, aquilo ali. Entendeu? Vou fazer uma pergunta. Sim, pode falar. No caso do estupro, o profissional, no caso do senhor, chegou lá, é contra o aborto. Sim. Certo? Ela chegou lá com todas as condições para se fazer o aborto. Isso. Com o boletim de ocorrência, etc., etc. Eu pergunto, qual a posição do profissional, nesse momento, ele sendo contra o aborto? Então, como a gente é amparado pelo Código de Ética Médica, eu não conduzo o abortamento dela. Então, como a gente está em um plantão que tem vários outros médicos, então, eu passo o caso, eu posso passar o caso para outro médico. Entendeu? Então, isso aconteceu várias vezes comigo. Estar de plantão, chegar uma vítima de abortamento, já com indicação de usar todos os medicamentos, inclusive o abortivo mesmo. Porque é o que é usado misoprostol no próprio hospital. ou vai logo para a curetagem. E eu passar diretamente para outro colega. Você aceita fazer? Aceito. Então, ele aceita. Entendeu? Então, o médico pode... Se tiver só eu de médico, o que pode acontecer? Se tiver só eu de médico no hospital, é difícil, pelo menos na conjuntura atual, é difícil, pelo menos aqui no Instituto Federal, a gente não faz plantão sozinho. Mas se acontecer, por exemplo, sei lá, Santo Antônio Descoberto, porque às vezes só tem um médico lá, ele pode também falar, eu não faço, coloca na ambulância, se ele vai para outro hospital. O nosso hospital de referência aqui é o hospital aqui da Regional da Asa Sul, o que é o HMIB, o H-Rais. Então, esses casos polêmicos, digamos assim, a gente encaminha para o hospital aqui do H-Rais. se todos os médicos, geralmente somos três, quatro médicos, ginecólogos, obstetra e gineplantão, três, digamos. Se todos os três, a gente não faz, a gente encaminha para a HMIB. Aí no HMIB, eles têm uma equipe, justamente para resolver esses casos mais polêmicos, digamos assim. Mas eu posso me recusar. então são essas quatro intervenções cirúrgicas, eu trouxe uma foto de cada uma. Então, assim, é bem ilustrativo, a meta de sucção é como um aspirador de pólen, toda a sujeira mesmo, é um aspirador mesmo. A gente, isso aqui é bem ilustrativo, mas chama-se aspiração manual intrauterina, é a HMIB. Isso pode ser feito, lógico, evidentemente, que isso no hospital. Lás clínicas, clandestinas, digamos assim, eles são usados mesmo os aspiradores mesmo dentro do útero. Quando o colo do útero está aberto, é mais fácil. Quando o colo do útero está fechado, ele precisa colocar cânulas dentro do colo do útero, para, digamos assim, para destruir o tecido que está lá, o feto, o placenta, alguma coisa assim, para poder a aspiração ser mais fácil, para não sair o bebezinho os pedaços do próprio bebê, que pode acontecer. No hospital, se acontecer esse meta de sucção, é feito de uma forma bem asséptica, lógico, e são usados, que a gente chama aspiração manual intrauterina. São usados cânulas e depois uma seringa bem potente que puxa tudo. É bem... É chocante assim você ver essa situação. Exatamente, mostra isso. O método da curetagem, que são curetas mesmo, como se fossem umas colheres de ferro, e são feitas curetagem mesmo. Quando o colo do útero está aberto, fica muito mais fácil, como eu falei para vocês. No hospital, se for usar o método da curetagem, ambiente asséptico, então nessas outras clínicas a gente não... São... Eu já vi, são colheres bem grandes, são instrumentos assim bem grandes mesmo e bem agressivos também. Tem que dilatar o colo do útero com risco de várias coisas como a gente vai ver. O método cirúrgico, que é quando o médico abre realmente, como se fosse fazer uma cesariana, e pode fazer também. Num dos abortamentos provocados, esse método cirúrgico é muito... É mais difícil, porque precisa de técnica cirúrgica para fazer, precisa ser cirurgião. Mas, no hospital, se for um aborto induzido, amparado por lei, a cirurgia também pode ser feita. É um dos métodos também. E o método por envenenamento salino, que é, na realidade, um afogamento que acontece com o bebê, você injeta líquido lá, com o seu soro, e aí ele vai terminar morrendo ali mesmo. Ou, então, a introdução do misoprostol. Então, o misoprostol também pode ser essa técnica aqui. Porque a introdução do misoprostol, geralmente, as pacientes colocam que é o cetotec, que eu já tinha falado, que são dois comprimidos dentro da vagina, às vezes, toma dois. O colocar na vagina é mais rápido. Então, é muito mais rápido, porque não passa pelo fígado. Quando a mulher toma um comprimido, passa pelo fígado e demora uns oito horas, dez horas para ter efeito. Na vagina, menos de seis horas, até seis horas no máximo, o efeito é mais rápido. Então, assim, às vezes, vocês conversando com elas, vocês vão observar que elas usam muito mais esse método cetotec, porque é mais fácil, como a gente falou, na Feira do Paraguai compra. Então, não precisa nem de receita médica. Então, e no hospital é uma coisa impressionante, porque, para eu usar, vamos dizer, que eu esteja lá e eu preciso fazer um abortamento no paciente, que não é o meu caso, como eu já me recusei, sempre me recuso e passo para o outro colega. Mas, para aquele colega usar o misoprostol, ele precisa, é uma burocracia imensa para a gente. A gente precisa fazer uma receita controlada, rosa, tem todo um, você faz um relatório, entrega para a enfermeira do plantão, porque a enfermeira já é responsável por esse momento e não é liberado, não são todos os pacientes que são liberados, tem uma quantidade de X de comprimido. Então, assim, eu não entendo como é tão fácil ir lá fora. Para a gente é tão difícil dentro do hospital. A enfermeira também é que puder por essa decisão de não querer fazer... Também. Enfermeira também. Inclusive, está acontecendo agora no Hospital Regional de São Abaio, vou até fazer até uma capacitação com as enfermeiras agora, que eu estou preparando esse curso, porque pelo COFEM, pelo COREM e o COFEM, tem algum enfermeiro aqui? Ah, tem? Sim. Ah, ótimo. Então, tá. Vocês podem até me falar. A gente atualmente teve até um problema lá no hospital, porque parece que pelo COFEM e o COREM vocês poderiam introduzir o misoprostol quando o fétil já estivesse morto. Mas quando o fétil estivesse vivo, vocês não teriam essa liberação, digamos assim. Confirma? Você lembra? Como é que é? Você sabe? Também não. Ah, você não está com essa prática, né? É. Porque pela gerência de enfermagem que eu conversei, é tanto que está tendo essa dúvida lá e eu vou fazer essa capacitação com elas, porque a enfermagem pelo COREM e COFEM poderia introduzir o misoprostol em fetos mortos, ou seja, o bebeginho já morto. Em feto vivo, não. E aí, só que agora chegou outra gerente de enfermagem e disse que agora o COREM e COFEM já liberou colocar também o misoprostol no feto vivo também. Então, mas também essa situação é a mesma coisa, da ética mesmo também. Então, eles podem se recusar também. Depois de diagnosticado pelo médico... É, exatamente. Não deliberadamente. Não deliberadamente. Mas só que ela também pode se recusar. E se ela se recusar, quem coloca o médico? E se o médico se recusar, como eu me recuso, eu passo para outro colega e assim vai. Se ninguém quiser colocar, vai para a GAMIB. aqui para o Agarraes. Aí lá no Agarraes existe todo um comitê e todo, e lá ele geralmente acontece mais fácil. Aí eu trouxe novamente isso aqui. Apesar de ter todo o aparato de todas as técnicas, então, risco de morte da gestante, a gravidez resultante do estupro e o aborto. Então, fora desses casos, isso é bem determinado na lei. Eu trouxe só para a gente sedimentar. Em relação agora ao abortamento provocado mesmo, existem várias etiologias que são importantes para a gente saber. Então, eu tentei trazer todas as formas de chegar no abortamento provocado, que realmente é o tema central da nossa discussão. Agentes externos, medicamentos abortivos, como a gente já sabe, existem chás abortivos também, que já são citados na literatura. Muitas vezes, a paciente usa sem saber, mas quando é provocado, ela está sabendo. Plantas tóxicas, objetos perfurocortantes, que são introsivos via vaginal, no intuito de interromper a gestação, esse agente externo. O abortamento provocado submete a mulher em vários riscos e complicações severas, conforme as circunstâncias que foram realizadas. Devido à realização do abortamento, o mal feito pode levar, a mulher pode morrer. Então, esses são, basicamente, eu trouxe alguns mais, mas esses são os principais que a gente observa no dia a dia, principalmente os agentes externos. complicações físicas, então, de um abortamento provocado. Quais são as complicações físicas mais importantes? Hemorragia, porque isso é o mais comum, usou a medicação, por exemplo, o Citotec, ou introduziu algum material para abortamento, o sangramento vai começar a acontecer, isso é de imediato, agudo. Retenção de resto de placenta seguida de infecção, porque muitas vezes a mulher aborta em casa e tem medo de ir para o hospital justamente porque o médico vai escrever lá, abortou os ocitotec, etc, mas a gente não faz isso. E aí fica lá em casa e a placenta retida, risco de infecção. Perfuração do útero, isso é uma coisa muito séria, porque perfurou o útero com introdução de objetos, que isso já aconteceu comigo no plantão, e ela teve que falar, eu fiz um abortamento em uma clínica, porque lá na Samabaya tem uma clínica clandestina de abortamento, não sei se vocês sabem, inclusive é perto do hospital, então lá tem, eu conheço a realidade ali, lá tem uma clínica clandestina de abortamento e lá eles, complicou o hospital direto, então já complicou com perfuração de útero, porque são usadas as curetas que são instrumentos com ferro mesmo para tirar a curetada, para tirar o feto, e às vezes perfurou e às vezes teve uma mulher que foi para a UTI, outra já morreu, então são vários casos de complicações. peritonite, como eu falei para vocês, é a inflamação de toda a pelve, toda essa região com alças intestinais, porque perfura o útero, você pode perfurar também a alça intestinal, o intestino, então bexiga, etc. tétano, porque depende do material que é utilizado, imagina esse material que não é esterilizado, então o risco de tétano é grande, septicemia, que é a infecção generalizada, e a esterilidade, porque você pode perder, a mulher pode perder o útero, então isso é importante, ter essa conversa, existem riscos, a inicial é hemorragia, mas a hemorragia, ela começou, ela vai para o hospital, a maioria pelo menos vai, como é que é? Exatamente, os riscos são importantes para mostrar, de hemorragia, infecção, terceiro lugar entre as causas de mortalidade materna, então assim, a mulher hoje em dia morre, por exemplo, de câncer, morre de acidentes automobilísticos, etc. alguma coisa assim, mas, hemorragia, infecção, está em terceiro lugar, e geralmente, essa hemorragia, infecção, está devido realmente a produtos relacionados à gravidez, principalmente o abortamento provocado, então é a terceira maior causa de mortalidade materna. As infecções, aí a paciente vai para o hospital por elevação da temperatura, sangramento genital, quando o feto, acompanhado de dores, eliminação de secção purulenta pelo colo uterino, então isso é importante, a gente saber e explicar para o paciente que isso pode acontecer. Na perfuração do útero, pode ter perfuração das alças intestinais, a mulher perder metade do intestino por esse motivo, bexiga, então tem várias coisas, pode ter a obstrução das trompas, porque, às vezes, a sucção, então o uso do material é tão severo que, às vezes, até o ovário pega também ali, pode traumatizar o ovário também. o tétano, que é uma coisa tão difícil a gente ver, até por conta das vacinas e tudo, mas muitas vezes pode causar um tétano também pelo uso inadequado de instrumentos. E pelas complicações psicológicas que eu trouxe, isso aí a gente entende um pouco, porque é uma coisa muito... vocês que estão mais com as pacientes que querem abortar, vocês veem como é difícil o lado psicológico delas naquele momento. Elas estão em dúvida se fazem ou não fazem um aborto e estão tristes ao mesmo tempo, mas existem várias situações que a gente tem que levar em consideração também. Então, um grande risco para a saúde mental, porque eu já acompanhei pacientes que provocaram um abortamento depois em consultas ginecológicas e a gente vê que elas ficam muito tristes e elas evoluem muitas vezes para a depressão, o tempo todo e elas não vivem bem para o resto da vida, tristes, preocupadas, com um profundo sentimento de perda, enquanto outras se mostram indiferentes e até aliviadas. Tem realmente mulheres que estão super aliviadas porque cometeram o aborto e porque não levaram à frente essa situação. O aborto pode ou não acarretar consequências psicológicas voltadas para transtornos mentais, mas na maioria pode realmente, quer dizer, e vai ter transtorno mental mais para frente. Síndrome do pânico, eu vi muitas mulheres já com síndrome do pânico, medo, até de encontrar, por exemplo, a pessoa que fez o abortamento, porque às vezes a pessoa não só usa o Citotec, mas ela procura essas clínicas e fica com medo de encontrar, de ser denunciada, etc. A questão da denúncia, elas morrem de medo mesmo. Razões para a prática do aborto, que elas mostram. Situação socioeconômica, principalmente a questão da pobreza, fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, falta de suporte do parceiro, às vezes o rapaz que engravidou, ela não quer de forma alguma, induz realmente o abortamento, quer que aborte, porque não vai dar financeiramente, ajuda financeira, nem psicológica, nem imposto alguma, desemprego, preferência de construção familiar. Tem mulheres que podem chegar à maternidade, mas tiveram uma relação sexual desprotegida e aí engravidaram, mas eu não quero esse filho, vai lá e aborta, um dos motivos, razões, problemas de relacionamento com o pai da criança, às vezes é o parceiro que não quer, mas o pai da criança, que às vezes é o esposo mesmo, às vezes não quer, não, vamos abortar, e são várias situações. E as complicações psicológicas, culpa, depressão, tristeza, arrependimento, ansiedade, pensamentos suicidas, que é o que o Jaime falou, que a Sandra está acompanhando, essa mãezinha do Rio Grande do Norte, que está sendo acompanhada. Pois é, então aí ela tem esse pensamento suicida também, então, realmente, são situações muito difíceis, porque ela não só quer tirar a vida do bebê que leva no ventre, mas também a sua vida por um desespero muito grande. Perda, angústia, um vazio, um alívio de libertação. Então, vai desde uma culpa até uma libertação. É muito grande, é bem amplo, o quadro é bem amplo, você consegue visualizar isso até na conversa que vocês têm. Eu vejo isso muito nos hospitais, às vezes com o cu. A gente percebe muitas vezes que a paciente não fala que abortou pelo sentimento que ela está passando naquele momento da consulta. Lógico que vai depender do profissional que está atendendo. A enfermagem, ela tem um papel muito importante nessa abordagem da paciente, muito mais importante do que o médico, porque o médico ele vai para fazer uma ação, entrar com antibiótico, fazer uma curetagem, fazer uma amílda, de repente assim, mas o primeiro contato, o primeiro, digo, o cuidado, o acolhimento é a enfermagem. Então, a enfermagem tem um papel super importante e a gente vem trabalhando isso com a enfermagem, sabe, tal. Eu venho trabalhando por ser espírita, eu tenho uma visão diferente da maioria dos médicos lá no hospital, então assim, eu me propus a fazer esse acolhimento com o pessoal, essa capacitação de acolhimento, justamente para melhorar essa situação, porque elas são deixadas assim, ao léu mesmo, se você não tiver alguém que direcione, fica muito difícil. Então, é muito grande o quadro, é muito amplo, vai de culpa até a libertação, foi muito bom ter abortado, ou então estou com uma culpa muito grande, aí os transtornos mentais começam daí. Experiência de sofrimento e mal-estar chegando a apresentar um sentimento de perda, a mulher vivencia uma situação muito delicada e complexa na sua vida que vão desde a certeza e incerteza, conflitos e contradições. Então, às vezes, se conversa com a paciente e ela não sabe, será que acertei, será que errei, será que eu fiz coisa boa, foi ruim, é sempre muito contraditório na cabeça dela. As sequelas no período pós-aborto vão desde a morte da mulher até um arrependimento muito grande, acarretando problemas psicológicos. A morte da mulher, então, são as complicações físicas dela, que, lógico, a morte seria o pior, mas, assim, uma complicação física que dá para se resolver tão fácil, às vezes, com a hemorragia e a gente estanca a hemorragia, resolve aquele problema de infecção com antibiótico, mas um problema psicológico é muito difícil. Eu, particularmente, lógico, existe a psicologia que vai trabalhar isso aí, mas a mulher, mas vai ser para o resto da vida, isso vai levar esse sentimento de culpa, de arrependimento, talvez, para o resto da vida. Então, a proposta do SUS para a assistência integral das mulheres com complicações de abortamento, eles visam atendimento evitando julgamento e preconceitos. Então, é uma proposta interessante... É uma proposta interessante que o SUS tem, mas, ao mesmo tempo, precisa de políticas públicas muito mais adequadas. Então, o Jaime que trabalha nessa Seara há muitos anos, tem uma importância muito grande. Mas nós que estamos na ponta temos também uma importância. Então, muitas vezes, o acolhimento é nosso. E, por exemplo, o acolhimento bem feito, evitando julgamento e preconceito é tão importante porque isso pode evitar outros procedimentos mais para frente, outros abortamentos mais para frente. Então, muitas vezes, esse acolhimento é importante. O médico tem uma posição de destaque para elas muito grande, mas, pela questão do respeito que elas têm, de chegar e conversar, e, às vezes, até se abrir mesmo e falar, olha, eu cometei um abortamento, muitas já falam para mim, porque eu tento abordar de outra forma, mostrando a vida para elas, e elas conseguem se abrir um pouco. Quantas mulheres vocês já não tiveram sucesso? Pela abordagem mesmo. Então, as políticas públicas do SUS, elas estão modificando, as pessoas estão percebendo que não é apenas um bom atendimento médico, mas uma conversa, um acolhimento adequado, um pré-natal adequado. No próprio pré-natal faz a diferença. Educação sexual básica para a população, orientação dos usos corretos de métodos contraceptivos, tem que ter, não tem como evitar isso aí. A gente tem que explicar para o paciente que ela aconteceu agora, mas, para evitar acontecer futuramente, a gente pode explicar como é que usa uma camisinha, um método contraceptivo adequado para que isso não aconteça, aconteça uma gravidez indesejada. que isso aí são problemas para o resto da vida. Palestras, então, em centros de saúde acontecem muito palestras e não vamos dizer que não acontece porque acontece, a distribuição de camisinha acontece, a distribuição de anticoncepcional acontece sim. Muitas vezes, a parte da enfermagem faz muita palestra, então, eu percorro alguns centros de saúde e observo que existem as palestras sim, informação existe sim, existem panfletos, existem televisão, então, assim, quando você vai em uma consulta, o médico normalmente fala alguma coisa, orienta, então, a educação sexual é super importante, orientar e informar os casais, indivíduos, incluindo mulheres e adolescentes sobre as consequências que podem vir a acarretar, assim, demonstrando como prevenir a gravidez não desejada. Então, é importante essa questão da prevenção. Existem alguns centros, chama-se Adolescentro, você já ouviu falar, isso é super importante, os profissionais que trabalham lá são profissionais diferenciados, que trabalham com público adolescente, justamente evitando esse tipo de situação como um abortamento provocado, com educação básica. Respeitar a fala da mulher, priorizando um atendimento de acordo com suas necessidades, identificando e avaliando os riscos e agravos, oferecendo soluções possíveis, priorizando o bem-estar, garantindo a privacidade no atendimento e confidencialidade das informações, realizando procedimentos técnicos de forma humanizada. Então, isso é um princípio básico, um princípio básico, inclusive, do ser humano mesmo, a gente escutar a pessoa. Vocês, então, que trabalham juntamente com essas pessoas, com essas mulheres, escutar, respeitar a individualidade de cada uma e tentar abordar de uma forma para evitar realmente o abortamento. No hospital, como a emergência é muito rápida e você precisa tomar decisões, às vezes fica muito difícil. Eu tenho percebido nos plantões noturnos, às vezes acontece muito plantões noturnos, então, você está lá duas, três horas da manhã, chega uma mulher que ou quer abortar, ou então já abortou, alguma coisa desse tipo, e eu já me deparei com várias situações dessas e de conversar com a paciente horas com ela. Entendeu? Então, mas no dia a dia, na corrida, na corrida do plantão, fica um pouco difícil a abordagem. Por isso que a educação básica nos centros de saúde tem uma importância muito grande. Como considerações finais, então, eu trouxe só para a gente sedimentar um pouquinho o que a gente conversou aqui. O aborto provocado representa um sério problema na saúde pública no Brasil, porque representa, lógico, a gente já vê as complicações psicológicas, mas em termos de saúde pública e de epidemiologia, é um gasto muito grande. Em termos técnicos, médicos, é um gasto muito grande. Então, tem antibiótico, tem procedimento, tem o profissional que vai cuidar, às vezes tem o UTI. Então, precisa ser combatido em questões de políticas públicas de saúde mesmo, como a gente conversou anteriormente. necessidade de intervenção de um profissional de saúde para apoiar seus pacientes de forma positiva, uma vez que o aborto acarreta complicações físicas e psicológicas, o que resulta nas altas taxas de mortalidade materna, como a gente já viu, complicações físicas desde a hemorragia até a morte do paciente e complicações psicológicas desde uma culpa até um alívio. Então, é muito amplo. O quadro é bem amplo, tanto nas complicações físicas como nas complicações psicológicas. Desenvolver uma estratégia de intervenções individualizadas e humanizadas, acolhendo e buscando proporcionar o maior conforto possível para essas pacientes. Isso são centros de saúde que têm muita essa abordagem, como eu falei, o Adola é centro, eles têm muita essa abordagem. Essa semana eu atendi uma paciente na universidade que ela é jovem e ela começou a ter um namorado e começou a ter vida sexual e estava sem usar método contraceptivo. E ela falou abertamente que se ela engravidasse ela iria abortar. Com certeza porque ela não tinha idade para manter. E a mãe estava ao lado. E a mãe, olha como nós somos muito reflexos da família da gente. Somos realmente reflexos. a mãe contou a mesma história que a filha estava contando naquele momento. Que ela não contou na frente dela, mas ela confidencializou depois que ela provocou um abortamento antes daquela filha porque também não tinha idade nem um amparo da família, etc. Então, a filha estava repetindo basicamente o que a mãe repetiria o que a mãe fez anteriormente. Então, nós somos muito reflexos da nossa família de qualquer forma. Então, qual é a solução? É difícil essa solução, mas a Rede Renascer tem um papel muito importante. Quando eu fui a primeira vez lá no Instituto, que eu entendi como é que era a questão da Rede Renascer, eu fiquei encantado porque é uma, entre aspas, que eu vou falar, mas é uma abordagem mentirosa, digamos assim, mas é uma abordagem totalmente para a vida. e eu conto essa, eu tenho uma tia que é espírita lá em Recife e eu contei sobre a Rede Renascer, ela ficou encantada, como é que é feita essa abordagem e, lógico que dessa área médica, essa abordagem, a área de saúde, a abordagem começa lá desde a educação básica, como a gente falou, nos colégios, etc., com palestras, com situações para evitar a gravidez indesejada, mas, ao mesmo tempo, se você chega nesse momento da mulher que quer abortar, que solução a gente, é muito difícil, vocês estão vivenciando isso, é muito difícil mesmo. Conscientização, é difícil a gente conscientizar uma pessoa, a gente vai dar explicações, orientações, e para tentar evitar essas complicações. Mas, o respeito à vida é fundamental, nenhuma gravidez ocorre por acaso, então essas abordagens precisam ser trabalhadas com essas pessoas. Tanto eu, da parte médica, eu trabalho isso com os meus pacientes, no próprio pronto-socorro mesmo, na universidade, com os meus alunos, então a gente vai tentando ver se a gente consegue, isso aí é uma onda. Então, a partir do momento que um começa a ter uma ideia, a onda vai ser disseminada. Então, acho que é basicamente isso. O direito sobre a vida do outro, só a Deus pertence. Então, a solução é muito difícil, mas a gente tem argumentos para a gente tentar conseguir pelo menos um sucesso em muitas situações. É isso, gente. Então, eu trouxe basicamente isso para a gente conversar, essas complicações físicas e psicológicas do abortamento, que, como eu falei, é algo muito amplo, muito grande, mas a gente consegue ter um entendimento, um entendimento de como abordar essa paciente, tanto explicando essa parte física como psicológica. Muito obrigado para todos. muito obrigado, doutor Demet. Realmente é fundamental para a gente ter esse esclarecimento, ter esse conhecimento, até na hora que a gente vai abordar mesmo, porque a gente precisa estar muito bem fundamentada para tentar mostrar a essa mulher outras opções, outros caminhos, porque é natural, quando a gente está passando por um problema na nossa vida, a gente achar que só tem uma solução, que só tem um caminho. Então cabe a nós realmente mostrar outras possibilidades, e ela tem várias possibilidades, então com todo esse embasamento que a gente realmente não tinha, esse esclarecimento médico para a gente é fundamental. Muito obrigada. Então no final a gente vai fazer as perguntas e o doutor Demetro vai nos responder agora. A gente vai ter aqui uma fala também do presidente do Instituto Vida, Jaime, que foi ele